Oi gente, tudo bem? Eu sou o Igor, eu sou professor da Escola Silveira Bueno e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês pra falar sobre a importância do alongamento, tudo bem? Vamos lá? Então vamos lá. Como deve ser feito o alongamento? O alongamento deve ser feito de forma leve, suave, dentro do seu limite. Cada pessoa tem o seu limite, tudo bem? E quando realizar o alongamento? O recomendável é pela manhã, mas se você tiver outro horário, tudo bem também. Ou após, se tiver muito tempo numa posição, é recomendável fazer o alongamento, tudo bem? Antes e depois de uma atividade física, para não haver lesões, e entre outros, tudo bem? E quem pode fazer o alongamento, hein? Quem será? Vamos lá, então. Qualquer pessoa pode realizar o exercício físico, o alongamento, sendo ela pai, mãe, tio, avó, irmão, tudo bem? Cada um dentro do seu limite, sem sobrecarregar o corpo, para não haver lesões, fraturas, entre outros. Tudo bem? Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado.